Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aí se cuidando e prontinhos para a gente começar mais esse momento. Então, vamos lá, nossa aula está começando, nossa aula de língua portuguesa. E a nossa aula de hoje vai começar com os conselhos, as regras para o sucesso de Bill Gates. E aí você me pergunta, quem é esse cara, esse Bill Gates? Ele é um dos homens mais ricos do mundo e ele traz as suas regras para o sucesso. Primeiro, seja sempre um estudante, ou seja, esteja sempre aprendendo coisas novas. Surpreenda os pessimistas, né? As pessoas que dizem que não vai dar certo, ah, isso aí nunca vai dar certo, ou que vão pensar sempre no pior. Surpreenda essas pessoas, trabalhe duramente, crie o seu futuro. Ou seja, não espere acontecer as coisas, deseje aquilo que você quer para o seu futuro e corra atrás disso. Não procrastine, ou seja, não deixe para depois as coisas que você precisa fazer hoje, precisa fazer agora. Aproveite o que você tem, peça conselhos, né? A gente não é obrigado a saber tudo. Aprenda a dizer não. Será que você sabe dizer não? Ou você diz sim para tudo? às vezes a gente precisa dizer, né? Não quero, não gosto, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. E tenha um bom humor. Mas é, às vezes é bom a gente rir das coisas, rir até de si mesmo em algumas situações. Ter um bom humor. Então, aí, segundo Bill Gates, também uma das regras para o sucesso. E aí, você já tem praticado alguma dessas regras, alguma dessas atitudes de sucesso? Se sim, então você já está no caminho certo, não é? Se não, elas estão aí para que você possa estar aí aplicando na sua vida, caso você queira segui-las. Mas nós vamos agora, para aquele momento inicial das nossas aulas, que nós vamos com aquela pergunta. E a pergunta de hoje é, você lembra o que nós já estudamos em língua portuguesa? Sim. Nós vamos hoje revisar os assuntos que nós estudamos sobre o tema gerador tecnologia. Então, nós tivemos esse tema, né? E as aulas foram geradas, foram ligadas a esse tema tecnologia. E aí, o que a tecnologia tem a ver com língua portuguesa? Nós vamos ver hoje, nessa revisão, né? Dessas aulas que estiveram sobre esse tema. Você sempre pode rever as aulas no canal, porque aqui a gente vai falar de uma forma mais sucinta, mais... É somente uma revisão, né? Nós vamos falar de uma forma mais resumida. E nós vamos relembrar essas aulas hoje. Para começar, tecnologia é um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. Neste período, nós estudamos gêneros textuais que têm esse objetivo. E, a partir disso, também estudamos outros assuntos que estiveram ligados a eles. Primeiro, nós começamos com a leitura da crônica A Tecnologia, nós já para abrir essa temporada de aulas. Depois, nós estudamos dígrafos, a comunicação por internet, onde nós estudamos e-mails, WhatsApp, como é que acontece essa comunicação, contando as sílabas, como classificar as palavras pelo número de sílabas, textos publicitários, sílabas tônicas, currículo profissional, como fazer um bom currículo, foi uma aula bem interessante, textos instrucionais, quais são esses tipos de textos, onde encontrá-los, e tivemos uma aula sobre o gênero textual, tutorial, aprenda e ensine. Então, essas foram as aulas que nós tivemos nesse tema gerador, e hoje nós vamos relembrar algumas delas. Para começar, vamos falar sobre crônica, que foi a primeira leitura que nós tivemos aqui. Crônica é uma palavra que já existe há muitos séculos. Ela está associada à palavra grega kronos, que significa tempo, ou seja, são textos narrativos que contam acontecimentos em uma sequência cronológica. Atualmente, a crônica é um gênero textual narrativo encontrado em jornais, revistas, sites e blogs. E as características da crônica são uma narrativa curta, um espaço reduzindo, ou seja, não é uma história que começa em uma floresta, depois vai para um castelo, e depois para um lago encantado, para outro país, não. Ele tem um espaço reduzido, se passa em uma casa. Então, a história começa, se desenvolve e termina ali naquela casa. A história se passa na beira de um lago. Então, é o começo, meio e fim, é ali naquele espaço reduzido. É uma linguagem simples e coloquial, ou seja, uma linguagem assim do dia a dia. Tem poucos personagens, se houver algumas vezes a crônica, a crônica moderna, que é a qual nós estamos nos referindo. Pode até não haver personagens. E ela fala sobre acontecimentos cotidianos. Então, não tem invenção, imaginação aí nas crônicas. Não vai se falar sobre um país encantado, uma floresta, uma mágica que aconteceu, uma fada madrinha. Não. A crônica é sobre acontecimentos cotidianos, uma narrativa sobre os acontecimentos que acontecem no nosso dia a dia e que, para o autor, pode ser tirado daquele texto, daquele momento, alguma reflexão, ou algum ensinamento, dependendo do que o autor esteja querendo passar para o leitor. O dígrafo acontece quando há duas letras que representam apenas um som na mesma sílaba. Eles podem ser vocálicos ou podem ser consonantais. O vocálico é quando tem duas letras que ajudam a formar o som de uma vogal. Ou seja, as vogais nasais. Pode ser an ou an, am ou an, como na palavra cantiga. Em ou en, como na palavra empresa. Então, o som formado é esse. Em. Em ou in, como na palavra pintura. Um, om ou on, como na palavra compra. Um ou un, como na palavra mundo. E também podem ser consonantais. Podem ser duas letras que formam o som de uma consonante. como o LH, como na palavra soalho. Em H, por exemplo, tenho. O som do som. O som do som. H, por exemplo, tem. H, na palavra chegar. R, na palavra jarro. SS, na palavra massa. Q, na palavra quente. Gu, na palavra guia. SC na palavra crescer, XC na palavra exceto e XS na palavra exudar. Então, esses aí são os nossos exemplos aqui de dígrafos. Ele tem esse nome justamente porque duas letras, de significa dois e grafo significa escrever, então escrito. Então, tem dois elementos ali escrito quando na verdade a gente fala somente um som. Por exemplo, para falar chegar, nós falamos o som, mas nós escrevemos duas letras, o C e o H. Por isso, é chamado dígrafo. Falando agora da classificação de acordo com o número de sílabas. De acordo com o número de sílabas que uma palavra possui, ela pode ser classificada da seguinte maneira. Então, nós aprendemos aí nessa aula, separando sílabas, o nome da aula era separando sílabas, que de acordo com o número de sílabas que ela tem, ela pode ser classificada e receber nomes diferentes. Pode receber várias classificações. Então, aí não tem o que separar, mesmo que a gente quisesse, não tinha como separar essas sílabas, porque essa palavra só tem uma sílaba, só tem um pedacinho. De sílaba, quando ela possui duas sílabas, por exemplo, vivo, vivo, tem duas sílabas. Anta, triste. Nós percebemos que ao falar essas palavras, nós vemos que elas têm duas sílabas. Então, ela se chama de sílaba. Trisílaba. Ela possui três sílabas, ou seja, três pedacinhos que nós falamos, ou nós abrimos a boca três vezes. A palavra que tem três partes, né? Nós falamos essa palavra em três partes, como cocada, cocada. Ou tintura, tintura. São os exemplos que nós temos aí de palavra trisílaba. E policílaba, quando ela possui quatro ou mais sílabas. Por exemplo, violinista. Aí tem cinco sílabas. Então, ela vai ser contada, vai ser classificada como polissílaba. Poli significa vários, muitos. Então, ela tem muitas sílabas. Ou a palavra participar. Participar. Tem quatro sílabas. Então, ela também é classificada como polissílabas. Então, ela tem essa classificação aí. Monossílabas, se for uma. Disílabas, se for duas. Trisílabas, se for três. E polissílabas, se for quatro. Agora, nós vamos classificar aqui o número de sílabas de cada uma dessas palavras. A primeira é bilhete. Para classificar, primeiro nós temos que separar. Então, eu vou aqui separar. B-I-L-E-T-I. Separei. Quantas sílabas ela tem? Três. Vi que ela tem três sílabas. Então, eu vou classificar ela como trisílaba. Vamos ver a próxima. Passarinho. P-A-S-A-R-I-N-H-O. Nós já vimos que o dígrafo é S-S. Se separa, mas o dígrafo é NH, não. Então, vai ficar desse jeito, com quatro sílabas. E por isso, ela é uma polissílaba. Vamos ver a próxima palavra. Boleto. Bo-L-E-T-O. Três sílabas. E por causa disso, ele vai se chamar, vai ser classificado como trisílaba. A próxima palavra é casa. Ca-sa. Nós sabemos que ela tem duas sílabas. Então, ela vai ser chamada de sílaba. A próxima palavra é mãe. E ela não tem separação. Ela tem apenas uma sílaba. Então, ela é monossílaba. Olha, mono significa um, não é? Pois é. Então, mãe só tem uma sílaba. Então, ela é monossílaba. Vamos para a próxima. Únibus. Ô-ni-bus. Ô-ni-bus. Ela é... Ela tem três sílabas. Então, ela é trisílaba. Cartão é a próxima. Car-tão. Ela tem duas sílabas. Então, ela vai ser classificada como discílaba. A palavra sal. Ela também não pode ser separada. Porque nós não falamos sa-u. Sa-u. Não. Nós falamos sal. A gente fala tudo de uma vez. Então, ela só tem uma sílaba. E ela vai ser chamada de monossílaba. Ela é classificada dessa forma. E por último, a palavra calendário. Ca-l-en-da-ri-o. Cinco sílabas. E aí, será que é quinto e sílaba? Será que existe essa classificação? Na verdade, não. Ela é chamada polissílaba. Quando tem quatro ou mais. Então, se ela tem cinco sílabas, ela tem... Ela é chamada polissílaba. Partindo agora de número de sílabas, nós vimos também os textos publicitários. que são aqueles que têm o objetivo de vender ou tornar pública alguma informação, anunciar algum produto ou serviço ou convencer os leitores. Os argumentativos tentam convencer a pessoa a comprar algo. Os narrativos apresentam produto ou empresa contando a história. E os descritivos indicam as características específicas sobre o produto ou empresa. Então, tem esses três tipos de texto publicitário. Mas agora, a gente olha para esse texto aqui, por exemplo, e vê que ele tem algumas... Ele utiliza alguns recursos. Primeiro, as cores, também chamativas. Tem cores chamativas, tem um trocadilho aqui, né? E aí ele vem dizendo, use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Mas aí, realmente, tem uma foca aqui com o cinto de segurança. Então, ele vem fazendo esse trocadilho com o significado da palavra foca. E aí, ele traz também um argumento que é um dado. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Ou seja, que as pessoas é que causam os acidentes. Então, precisam estar atentos. Então, com essa informação, com esse texto, eles tentam convencer os leitores a estarem mais focados no trânsito. Ou, nesse caso, a usar o cinto também no banco de trás. Agora, falando sobre a sílaba tônica, nós batemos bastante nessa tecla sobre a sílaba tônica. Então, nós já sabemos que quando nós pronunciamos a palavra, sempre uma sílaba se destaca mais do que as outras, como em escola, hospital, empréstimo. Tem as sílabas que se destacaram quando a gente pronuncia, né? E essa sílaba que nós pronunciamos mais forte se chama sílaba tônica. E nós só pronunciamos as palavras corretamente quando nós conhecemos a sua sílaba tônica. Por quê? Por exemplo, nós poderíamos falar hospital se eu não soubesse o que se chamava hospital. Eu poderia falar empréstimo se eu não soubesse qual era a sílaba tônica. Então, essas são as... Esse é o conceito da sílaba tônica, não é? E é a sua... A sua importância. E as palavras também podem ser classificadas de acordo com a posição da sua sílaba tônica. Ela pode ser chamada de oxítona, que é quando a sua sílaba tônica é a última, como é jacaré. Nós vemos aqui que é a última sílaba, que é a mais forte. Então, ela é chamada de oxítona. Paroxítona, que é quando a penúltima sílaba, que é a mais forte, como na palavra coruja. E ela é proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, que é, no caso da palavra abóbora. Nós falamos aqui e nós vemos que essa sílaba tônica, que é a mais forte, é a antepenúltima, ou seja, ela vem antes da penúltima sílaba. Então, nós já estudamos várias vezes esse assunto, né? Sabemos como acentuar cada uma dessas. Cada um desses casos aprendemos. E agora, nós também vamos classificar cada uma dessas palavras. A primeira delas é a palavra bilhete. Nós vamos separar somente para a gente conseguir identificar melhor, né? Circular ali qual é a sílaba tônica e vamos dizer qual é a sílaba e como ela se classifica, como está aqui no modelo. A primeira aqui, o bilhete, já está aqui circulado. Qual é a sílaba, qual é a posição penúltima e qual é a classificação para oxítona. Vamos lá? A próxima palavra que nós temos aqui é a palavra lâmpada. Essa palavra, ela tem a sua sílaba tônica, elam, e ela é a antepenúltima, a antepenúltima sílaba e por isso ela é classificada como proparoxítona. A próxima palavra é boleto. Qual é a sílaba tônica de boleto? Você lembra do truque que a Pro ensinou para saber qual é a sílaba tônica das palavras? Eu ensinei um truque que eu ensino a todos os meus alunos, mas eu não vou relembrar aqui, não. Se quiser relembrar, volta lá na aula, porque aí você vai saber. Então, boleto, a sílaba tônica é lê, é a penúltima sílaba e ela vai ser paroxítona por causa disso. A palavra casa, a sílaba tônica é cá. E aí você vai falar, é a primeira Pro. Não, nós contamos a sílaba tônica de trás para frente. Então, ela tem que ser a penúltima. E por isso, ela também vai ser paroxítona. Vamos ver agora. Presencial, que é o que nós queremos, que tudo volte a ser presencial. Qual é a sílaba que sai mais forte? Então, é a última sílaba. E por isso, ela é uma oxítona. A próxima palavra é prática. A sílaba tônica é pra e a posição dela é antepenúltima. Por isso, ela é classificada como proparoxítona. Isso aí, porque ela está na antepenúltima posição. cartão é a próxima palavra e a sílaba tônica é tão. Como é que ela se classifica? A gente tem que saber qual é a posição. É a última Pro. A última sílaba que é a mais forte. Então, ela é oxítona. Público. A sílaba tônica é pu. Então, ela é a antepenúltima. Ela está na antepenúltima posição. E aí, vamos ter essa palavra sendo classificada como proparoxítona. A palavra vendedor que é classificada que a sua sílaba tônica é dor que está no último lugar, na última posição de a sua sílaba tônica. E ela é uma oxítona por causa disso. Ela é classificada dessa forma. Nós vimos também o currículo profissional. Vamos relembrar um pouco desse gênero textual. nós vimos uma aula como fazer um currículo, as dicas do que deve ter no currículo. Então, se você está precisando, né, para esse início de ano fazer um currículo profissional, você pode assistir essa aula que você vai ter lá muitas dicas do que escrever no seu currículo de como preparar preparar ele para um mercado de trabalho. O currículo é um gênero textual que tem como objetivo trazer um resumo do perfil do candidato para a vaga de emprego, trazendo os dados pessoais, as qualificações, experiências profissionais e a escolaridade. É importante seu objetivo e claro nas informações para que o empregador possa ter uma noção sobre o candidato. Fazer a revisão, manter o currículo limpo e sem rasuras e amassados também é importante para demonstrar cuidado. Os textos instrucionais foi o último gênero textual que nós estudamos nesse tema gerador tecnologias e tem tudo a ver, não é? Porque para resolver um problema muitas vezes nós buscamos esses textos e nós encontramos textos instrucionais em várias situações do nosso cotidiano em material impresso ou na internet em forma escrita ou oralmente. Quando precisamos aprender algo novo recorremos a esse gênero textual. Veja abaixo alguns exemplos de textos instrucionais. Receitas, manuais, leis, guias, bulas, tutoriais, regulamentos e estatutos. Todos esses aí são instrumentos, são textos instrucionais que são utilizados para que a gente possa resolver o problema de como saber fazer tal coisa. Eu preciso saber como baixar um áudio do WhatsApp, como instalar um aplicativo, então eu vou atrás desse de um texto instrucional. E o texto instrucional que nós fizemos a leitura, fizemos a apreciação foi o tutorial, que é uma ferramenta de aprendizagem que tem sido muito utilizada atualmente devido ao aumento do acesso à internet. É um gênero textual que tem como finalidade ensinar a fazer algo. Então, o tutorial sempre aparece lá ensinando a pessoa a fazer algo. E os tutoriais podem ser feitos de várias formas desde que cumpram o seu objetivo de levar informação à pessoa que está buscando aprender aquela habilidade. Podemos encontrar tutoriais em texto, vídeo, áudio ou imagens. Alguns tutoriais são só imagens e só olhando ali a pessoa aprende. Será que você já utilizou algum tutorial para aprender algo e resolver algo aí na sua vida? Se já, então você já utilizou esse gênero textual. Agora é com você. Hoje você revisou tudo o que foi estudado sobre o tema gerador tecnologia. Olha quanta coisa você já aprendeu meus parabéns. Caso você precise relembrar algum conteúdo mais a fundo é só buscar as aulas que estão disponíveis lá no canal da Seduc. Um abraço para você fica com Deus e até a próxima aula. Tchau tchau